Bestejar, juntar a família, amigos e também de amar o próximo, cuidar de quem mais precisa. A Rede Tambaú de Comunicação, a Facene Famene e a Igreja Adventista do Sétimo Dia estão juntos para transformar o Natal de várias famílias e para isso contamos com a sua ajuda. Doe alimentos nos 11 pontos de coleta que estão espalhados por toda a grande João Pessoa e faça parte desse momento de compartilhar a nossa fartura com os mais necessitados. Eu conto com você, os pontos de coleta estão aparecendo aqui do meu lado, vários supermercados participando e aí você pode escolher o ponto de coleta mais perto da sua casa. Aqui na TV Tambaú, por exemplo, é um ponto de coleta. E a TV Tambaú, que é ligada...